E aí, galerinha! Mais uma semana eu estou aqui e vou ensinar para vocês o desenho do Tom e o Jerry. Então não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, porque hoje eu vou estar atendendo aí a minha amiginha Cecília, filha aí do canal do Clique do JR. Então, pegue o seu material e venha agora aprender comigo. Valeu! Essa aqui é a Cecília, filha do meu amigo Clique do JR. Eu vou utilizar exatamente hoje um lápis jumbo, que é um grafite, e vou cobrir o nosso Tom e o Jerry com um marcador. Então, preste atenção ao vídeo que você vai conseguir fazer aí junto comigo. A primeira coisa que vamos fazer é fazer um círculo. Agora vamos fazer uma linha na horizontal e outra aqui na vertical. E aqui a gente vai fazer um outro mais abaixo, um menorzinho, que é exatamente a boca e o queixo do Tom. Vou definir aqui ao lado, um outro círculo para fazer a cabeça do Jerry. E aqui eu vou fazer um círculo menor, que é para definir também aqui a parte do nariz e da boca dele. Bem, aqui eu já vou fazer a orelha do Jerry. E aqui eu vou fazer uma outra orelha menorzinha. Vamos agora aqui fazer a parte do nariz dele. Já vamos definir aqui a parte dos olhos. E aqui a gente vai fazer aquela parte da boca dele. Aqui já é a orelha. Aqui as sobrancelhas. E aqui ele tem uns pequenos fios de cabelo na cabeça. Na parte aqui de baixo, já vou fazendo aqui a parte dos ombros. Desce aqui a parte da barriguinha dele. Ele está exatamente com o braço aqui um pouco encurvado. E aqui a gente vai fazer aqui os dedos do Tom, que está exatamente segurando o Jerry. Esse desenho eu vou fazer exatamente o Jerry e o Tom, mostrando uma mãozinha como se fosse dando um like. Ou seja, dando um gostei aí. Se você gostar desse vídeo, fica com a gente até o fim, que você vai ver o quanto vai ficar legal aí o nosso desenho. Após ter feito aqui toda essa parte aqui já do Jerry, fica fazendo aquela parte, no caso aqui eu vou fazer os dedos dele. São três dedos e o polegar para cima dando um like. E aqui eu já vou fazer a parte do Tom. Aqui a parte do olho. Do outro lado a mesma coisa. Já vou fazendo aquela parte da bochecha, porque ele está com a boquinha exatamente aberta. Aqui a gente vai fazer aquela parte exatamente que ele tem aqui do nariz e da bochecha dele. Desço mais um pouco, já defino aqui a parte da boca aberta. Faço a língua. E aqui vamos fazer a parte do queixo. Fechamos aqui a parte do rosto dele junto com a cabeça. E agora a gente vai exatamente fazer o restante da cabeça dele. Fazer aqui as orelhas. Ele tem os cabelinhos também aqui na parte de cima, arropiado. Fecho aqui a orelha dele, que é bastante grande, pontuda. E agora a gente vai fazer a parte do corpo. Já fiz ali as sobrancelhas. Vamos aqui fazer um pouco do pescoço dele, que vai se juntar exatamente com o gelo. Todo esse desenho aqui eu faço, é exatamente um esboço que eu tenho. Vou colocar aqui até ao lado, para vocês verem aqui como é que eu vejo o desenho. E tento copiar aqui na folha, como eu estou fazendo aqui na parte já do braço. Na parte aqui do peitoral dele. Vou fazer aqui agora exatamente aqueles fiozinhos que o Tom tem de gato, né? E eu vou agora pegar uma régua, para delimitar aqui uma linha na parte de baixo. Para que esse braço aqui do gelo fique escondido exatamente dentro dessa linha. Após isso, a gente vai exatamente agora utilizar o nosso marcador, que vamos cobrir todo o nosso esboço. Ok? Então, galerinha, gostando do vídeo, espero que a Cecília esteja gostando, me acompanhando aí nesse desenho. Como outras pessoas, que eu sei que esse vídeo vai ser distribuído aí no mundo todo. Muita gente aí vai aprender a desenhar. Só peço que você possa se inscrever, ativar o sininho, deixar seu comentário e fazer seus pedidos. Que eu vou atendendo aí aos poucos. Temos agora dois vídeos por semana no canal. Então, vamos aí ao nosso trabalho. Tchau. 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 para tentar repassar aqui essa parte do desenho uma pintura de pelo do nosso desenho aqui o desenho do tom e com o lápis branco a gente também espalha para ficar essa tonalidade que você está vendo aqui como eu estou fazendo no nosso desenho agora eu vou utilizar esse aqui é um lápis amarelo ouro ele é um pouquinho mais escuro do que o amarelo canário comum e a gente vai pintar aqui essa parte do corpo do Jerry e após isso eu vou utilizar também um laranja para que esse tom de pele fique aqui conforme você está vendo aqui ao lado duas misturas de cor olha que legal está ficando aí o nosso desenho eu acredito que você acompanhando o vídeo se você ver que está muito rápido você pausa um pouquinho pode voltar quantas vezes você achar necessário para fazer o nosso desenho e a nossa pintura agora eu vou utilizar o marcador para exatamente cobrir todo o nosso desenho de novo porque muitas vezes quando a gente pinta por cima do contorno que a gente fez ele fica um pouco cinza e aqui a gente está reforçando exatamente o contorno do nosso desenho para exatamente ele ter destaque e a gente pode até melhorar e dar alguns detalhes ao nosso desenho então aqui a gente já está terminando todo o nosso desenho está muito legal vou fazer aqui agora minha assinatura espero que você tenha gostado aí do vídeo como também a todos que estão aí me acompanhando e não se esqueça de se inscrever e até o próximo vídeo valeu! tchau! 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 tchau!